Oliver Mendes, ele é que tipo do mal? Se você for patricinha, ele vai te dar morar. Ele me acordou, eu quero a porta secar. O Didi e Oliver Mendes, seus amigos, é convocado. O Didi e Oliver Mendes, seus amigos, é convocado. O Didi e Oliver Mendes, seus amigos, é convocado.